Deixa eu manter contato com o Fenelon, agora tá no ponto? Vamos falar com o Fenelon Rocha, trazendo primeiro, olha essa boa informação. Os lucros do FGTS vão ser depositados na conta do trabalhador. Fala-se em 7 bilhões e meio de reais. E vai cair também na sua conta, na minha conta como trabalhador, Fenelon. Me conta aí detalhes dessa história. Muito bom dia pra você. Vai cair na conta de todos os trabalhadores com conta ativa, Tiago. Bom dia pra você e pra todos que acompanham o Notícia da Manhã. Obviamente que na minha conta é um pouquinho, na sua é bem mais, porque depende do tamanho da conta. Esse lucro do FGTS, ele é gerado por uma série de movimentações que o fundo faz, como por exemplo, empréstimo pra construção civil e gera resultados. E aqui a gente tem o desempenho. Qual foi o lucro líquido referente ao ano passado? 11 bilhões e 250 milhões de reais. Desse volume todo, a gente tem 66% desse lucro vai ser destinado para o trabalhador. É essa conta que você falava. 7 bilhões e 500 milhões de reais. E aqui a gente tem os beneficiados por esse lucro. É um volume muito grande. São 167 milhões de contas ativas e cada conta vai receber, em média, claro, umas mais, outras menos, 45 reais. E a gente vai ver aqui como é composta essa conta de cada trabalhador. Primeiro, ela tem aquele repasse mensal que todo empregador deposita na conta do trabalhador correspondente a 8% do salário. E tem mais, uma atualização monetária que é automática, que é de 3%. Além disso, tem excepcionalmente o repasse do lucro, que este ano corresponde a 1,9% do volume da conta. E quando a gente diz o tamanho dessa conta, esse repasse de 1,9%, a gente tem aqui um exemplo de uma conta de mil reais. Quem tem uma conta no FGTS de mil reais, a atualização, que já aconteceu antes, corresponde a 30 reais, aquele 3%. E o rateio do lucro, ele corresponde àquele 1,9%, portanto, 19 reais na conta que vai ser depositado, Tiago, no próximo dia 31. Quando se olha assim individualmente, pode até muita gente dizer, ah, não é muita coisa. Quando a gente olha a massa, 7 bilhões e meio. Aí você pode perguntar, todo mundo pode sacar? Não. O saque atende aquelas regras tradicionais. Por exemplo, quem é demitido por justa causa, pode ir lá sacar integralmente o fundo de garantia. A forma de saque não altera, Tiago. Um adendo, é demitido sem justa causa, não é isso, Fenelon? Quando é demitido sem justa causa, você tem acesso ao recurso do FGTS. Ou então pode sacar também, tem agora aquela modalidade do saque aniversário, que você pode ver a possibilidade na data do seu aniversário, se você fizer a opção, sacar também uma parte do seu FGTS. Fenelon, é sempre bom falar com você, mesmo que aqui virtualmente, então você permanece aí, daqui a pouco a gente conversa mais. Obrigado, Fenelon Rocha. E aí